Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, Mubank. Vale a pena? Vem com cartão? Tem limites? Tem investimentos? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês devem ter visto já o vídeo que eu fiz, que é esse daqui. LogBank, PinBank, essas contas digitais também fazem parte desse Mubank, ou seja, quando eu abro a conta no LogBank, no PinBank e no Mubank, você tem o mesmo cadastro, ou seja, são as mesmas empresas. Muda-se o nome. Os benefícios são iguais. A plataforma é a mesma. É igual de outras contas pré-pagos que eu já fiz aqui, onde você tem acesso a uma conta, porém, quem controla, exemplo, a Brasil pré-pagos. Um exemplo que eu estou dando. E aí você pode ter 10, 12 cartões das empresas dentro de uma plataforma só. O caso do Mubank não é diferente. Vamos ver, então, os benefícios dessa conta Mubank. Como vocês sabem, ele é um banco digital. Vamos ver os benefícios que ele tem. Ele tem maquininha de cartão POS, aquela que sai o papelzinho, e tem aquela que precisa do celular. Você tem aí um cartão de crédito na modalidade pré-pago, tá bom? E tem o aplicativo Mubank também. Você baixa o aplicativo e tem acesso a seus dados, o Pinsafe, consultas, gerar token, transferências, gerar boleto, pagamentos, o cartão de crédito pré-pago, fazer recarga de celular, e simular saque do dinheiro através da maquininha de cartão, tá bom? Então você pode fazer aí, gerar token, e-mail, seu cadastro, consulta, gerar boleto, transferência, cartões, pagamento, recarga de celular, simulador, Pinsafe, configurações, tá? Para a emissão do cartão, você vai pagar R$ 25,00. É um cartão de crédito pré-pago e você irá pagar R$ 25,00. Tem taxas para fazer saques, você vai pagar também, e caso você use a conta, você vai pagar também R$ 3,00 por mês, toda vez que você usar a conta, tá? Você não usando, você não irá pagar nada. Movimentou a conta, usou a transação no mês, paga R$ 3,00. Não usou, não paga nada, tá? É uma conta pré-pago, tá? É mais completa que as demais contas, por exemplo, pré-pagos que tem por aí, por quê? Eles têm maquininha de cartão, eles têm uma conta corrente integrada no aplicativo ou pelo site, né? E avançado porque eles têm aí uma maquininha de cartão, tanto que emite o papelzinho lá, o comprovante, como também a que não emite o comprovante, essas que você faz pelo celular aí, tá? Leandro, é uma conta corrente pré-pago, aprova quem está no SPC, aprova quem está negativado, tá? Então, quem está negativado no SPC e fala que tem uma conta, e não pode ter que o banco não aprova, essa conta aprova, tá? Se você pagar R$ 25,00, você recebe um cartão de crédito pré-pago para movimentar a conta, tá? Bom, essa conta, Leandro, pode ocorrer bloqueio judicial por ser uma conta pré-pago, não tem investimentos. É só uma conta de cartão pré-pago, não tem bloqueio judicial porque não tem investimentos, não tem como eles pegarem uma coisa que não vai ter investimentos. É uma conta pré-pago, tá? Então, essa conta Mubank, Leandro, vale a pena? Bem, vocês sabem o que eu penso de fintechs com cartões pré-pagos, né? E agora, quem é que vai abrir uma conta e pagar R$ 25,00 no cartão, ou vai pagar mensalidades aí, se existe conta corrente, que tem tudo isso e um pouco mais, sem pagar nada, né? Vocês sabem que tem vários bancos aí que você tem tudo isso e não paga nada. Agora, quem tem aí o problema no SPC? Quem está negativado? Quem tem bloqueio judicial não tem saída, tem que correr atrás de uma conta dessa aí pré-pago, por quê? Porque nesse caso aí você fica livre e imune às regras do Banco Central aí em capturar o seu dinheiro. Então, para isso, ela vale muito, né? E para quem está bem aí, tranquilamente, tem outra, tem contas em banco, vai querer uma conta pré-pago para quê, né? Este foi o vídeo de hoje referente à Mubank nas rapidinhas do Alta Renda.